Olá, boa tarde! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Social, nosso encontro de todas as tardes de domingo, onde nós trazemos histórias inspiradoras que transformam vidas. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que viveu na pele essa própria transformação. Hoje nós vamos abordar o tema saúde, beleza e transformação pessoal. Nós temos uma convidada especial que com certeza você conhece aí de casa e que está todos os dias na tela nos ensinando coisas maravilhosas e hoje não vai ser diferente. Ela promete sair daqui hoje de alma lavada, fazendo aquilo que ela ama, que é falando de confiança e bem-estar. De uma infância cheia de desafios, marcado pela superação de adversidades, ela construiu um império no mundo da estética. Empresária de muito sucesso, com mais de 8 milhões de seguidores em suas redes sociais, ela promete, claro, fazer a diferença hoje, novamente. É uma honra muito grande receber a nossa querida Patrícia Elias. Eu que te agradeço novamente, Ionice, muito obrigada pelo convite. Espero que realmente hoje esse programa seja maravilhoso. Tenho certeza que será e fique conosco. Bom, pelo maravilhoso, você já sabe o que nos espera aqui nessa tarde, né Patrícia? Você tem feito uma diferença muito grande na nossa vida, particularmente eu quero agradecer, porque eu sou beneficiada muito por todos os ensinamentos que você gratuitamente está ali nas redes sociais, todos os dias compartilhando com a gente. Já esteve aqui com a gente no programa há um tempo atrás, já faz um bom tempo, né? E a gente estava com saudade de te receber novamente, para que você compartilhasse com a gente sua história de superação, que muita gente conhece, outros não, mas que também hoje nos desse muitas dicas e contasse as novidades, o que está acontecendo hoje no seu empreendimento lá, né? Certo, prazer. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Patrícia Elias e sou aí dona do maior canal de estética do YouTube do Brasil, com quase 8 milhões de inscritos. Inclusive, você já me conhecia também, né? Sim, sim. Eu conhecia do YouTube e acredito que a maior parte, principalmente das mulheres, né? Eu sei que tem um público masculino ali também que aprecia seu trabalho, se beneficia dele, mas acredito que as mulheres, né? Ficam mais ligadas ali nas receitinhas e tudo mais. Bom, pra gente começar, Patrícia, eu queria que você, vamos relembrar, né? Um pouco da sua infância, porque a gente começa inspirando essas pessoas que talvez nos assistem aqui nessa tarde e que às vezes estão um pouco desesperançadas, às vezes estão passando por um momento difícil, talvez parecido, talvez essa desesperança está fazendo a pessoa desanimar e achar que ela não vai conseguir. Então, você também tem uma história de superação que eu sei que faz diferença essa pessoa saber e que você também, com certeza, está preparada para compartilhar. Todas as pessoas, com certeza, têm aí uma trajetória difícil, né? Provavelmente no presente momento você talvez esteja passando por dificuldades ou já passou, assim como eu, né? Quem já conhece a minha história sabe que essa trajetória foi muito difícil. Eu perdi minha mãe muito cedo e foi de uma forma, assim, bem chocante, né? Minha mãe, ela foi espancada e morta na minha frente quando tinha aproximadamente dentre quatro, cinco aninhos de idade. Fui criada em outros lares, também fui criada também em orfanatos, além de lares. Sofri muito, já morei na rua quando a minha mãe era viva, até na rua sequer eu morei, já passei fome. Então, minha vida, assim, foi muito, muito, muito sofrida. E depois que minha mãe faleceu, como eu disse, fui com outros familiares, fui crescendo, não tive uma base de apoio, não tinha uma esperança. Então, assim, eu cresci sem saber o que eu poderia ser no futuro. Até então, na minha adolescência, eu sempre pensei, infelizmente, ninguém não tem um futuro. Não tinha dinheiro, não tinha família, não tinha condições. Eu aprendi a ler muito tarde, por não ter uma base familiar, eu aprendi a ler após os meus 12 anos de idade. Então, foi muito difícil pra mim o estudo. Mas eu sempre tinha, assim, vontade da área da saúde. Se perguntasse pra mim, mesmo antes de eu começar a ler, aprender, ensinar, eu sempre tive essa afinidade, esse amor que eu tenho, que é pela área da saúde. Sim. E tem, né, a própria história, né, Patrícia? A forma como você transformou a dor, como eu disse, por conta do que aconteceu. Você conseguiu converter os traumas, a dor, o abandono. É tudo numa forma que hoje você coloca isso em bem-estar pras pessoas através da estética. Exatamente. A chave virou, gente. Depois disso, Deus provou que realmente Ele é Pai, Ele é maravilhoso. Bom, a gente sabe que no desejo de melhorar sua pele, cabelo e tudo, as pessoas vão fazendo coisas e elas vão também cometendo erros, né? E talvez sejam os erros os que mais preocupam o pessoal da estética, porque quando chega alguém lá com um problema muito sério, agora ela vai buscando uma solução. Então, queria que você começasse falando dos erros, né? O que a gente não pode fazer pra poder prejudicar a nossa saúde da pele e do cabelo? Certo. Há muitas coisas que não podemos fazer. E, principalmente, ao buscar um profissional, saiba quem é esse profissional. Ele tem capacidade? Ele realmente domina o assunto? Ele vai utilizar produtos éticos? Olha aí, vocês estão assistindo aí TV, olha coisas absurdas que aconteceram. Até mortes, né? É isso que eu quero dizer, entendeu? Então, quando for realmente buscar a estética, verifique a idoneidade desse profissional, a capacidade, a formação dele. E se você for realmente procurar dicas pela internet, veja se tem coerência. Engraçado que as pessoas, como você falou, elas não pesquisam, elas fazem. E elas conseguem, sim, adquirir um problema muito mais sério. Fora as mudanças que as pessoas têm feito hoje, com essa onda de harmonização facial e tudo mais, que eu queria que você falasse um pouco desses exageros também, Patrícia. O que tem feito muita gente perder até as suas características pessoais, né? Únicas, que Deus fez. Eu também não sou contra as pessoas melhorarem aquilo que elas acham que precisam, mas nós estamos falando dos exageros, né? Eu gosto muito, vou ser sincera, eu gosto muito da harmonização facial. O que é harmonização facial? É realçar a sua naturalidade, é realçar a sua beleza. O que eu não gosto é da desarmonização. Te deixar ali, ó, com aquele bocão que parece que o marimbundo picou. É. Com aquele de gomático aqui em cima, toda puxada assim, ó, e fica todo igual. Eu falo, gente, isso é ridículo, isso é muito estranho. E parece que tem pessoas que gostam disso. Parece que, assim, não é nem o profissional que errou. Ela pede, eu quero bocão. Eu quero puxar tudo. Porque são pessoas carentes. Todas essas pessoas que são muito puxadas são carentes. Elas querem, na verdade, chamar a atenção. E a única forma disso é diferente, que alguém vai perguntar o que aconteceu. Você fez algo, né? É fazendo essas mudanças tão absurdas. E que a longo prazo, Patrícia, eu queria que você falasse o que isso vai causando, né? Tanto na autoimagem, porque isso também, depois você vê que fazendo tudo isso, aquele vazio não vai passar. Não. Porque não vai ser uma mudança no rosto, né? Mas também isso vai ter consequências também na saúde, né? Sim, se você pega um profissional aí, digamos, não idôneo, ele pode colocar substâncias que não sejam apropriadas. Como o PMMA, que é o polimetilmetacrilato, que é um derivado de plástico. Isso daí, se você coloca no teu organismo, ele não sai nunca mais. O corpo não reconhece. Ele capsula e se pega ali em uma artélia, há uma obstrução, necrose. Então, assim, esse produto, ele veio, sim, ele é autorizado antigamente pela Anvisa, porque ele veio com outra finalidade. Ele veio com a finalidade para reparação somente para médicos de pessoas que têm alterações de autoimunidade. Entendeu? Pessoas, assim, em algumas complicações e em alguns casos, com exceção, foi somente para aquilo. Só que a área da estética acabou pegando aí esse produto por ser liberado pela Anvisa e começou a colocar aí no povão, sendo que acabou distorcendo toda a origem verdadeira da utilização do produto. E a gente tem aí pessoas famosas, inclusive, né? Passando por momentos bem difíceis por conta disso. Agora, você imagina as outras pessoas comuns, por falta de conhecimento, de esclarecimento, que não tem feito. E imagina, uma pessoa jovem, às vezes, perde a vida por conta disso, né? É um alerta muito grande também. Eu vejo que você também presta esse serviço ali, né? Nos seus canais, você está, muitas vezes, você está ali mostrando isso. E outros profissionais sérios também falando. Então, também a gente queria prestar esse esclarecimento, né, Patrícia? Porque isso, de verdade, salva vidas. Pois é, então, vai fazer esse tipo de procedimentos. Primeiro, pesquisa certinho quem é o profissional para ele colocar uma substância compatível com o nosso organismo. O ácido e alurônico é uma substância completamente compatível com o nosso organismo. Colocar ali bioestimuladores de colágeno, fatores de crescimento, entendeu? Então, existem várias substâncias que vai ali dar uma harmonização, uma simetria legal. Vai te deixar um pouco mais, assim, rejuvenescida. Né? Bem, como assim, olhar no espelho e se sentir bem. Sim. Aí, existem recursos também não invasivos, como equipamentos, que também conseguem fazer isso também. Então, vai de cada pessoa uma necessidade única. Daí, tem que montar ali um tratamento específico para obter bons resultados. Um exemplo, a minha alteração é leve, microagulhamento. Microagulhamento, ele é extremamente versátil. Ele estimula o colágeno, ele é bom para quem tem melasma, desde que seja feito da forma correta. Então, ele é bom para terapia capilar, para estimular o cabelo, ele é maravilhoso. E tem outros recursos também, como a luz pulsada, ela é extremamente versátil. Ela reduz o pelo, é rosácea, estímulo do colágeno, hiperpigmentações e tudo mais. Ultração microfocado, injetáveis e assim vai. A estética, gente, ela é ampla. Laser de baixa potência, de alta potência, LED terapia e libiterapia. E libiterapia é um conceito que veio da Rússia, que é colocado na artéria radial, um laser, onde que ele vai, sabe, filtrando todo o nosso sangue, ele diminui o radical livre, perióxido de mustase, que é o que gera o envelhecimento precoce. Olha, que interessante. Só que ele veio para essa proposta na estética, além de acelerar ali a cicatrização, a cuidar de algumas outras patologias, mas ele também pode ser utilizado na podologia. Ele, quem não gosta de agulha, pode ser utilizado ele como acupuntura. E ele também trata várias patologias. Ele trata mesmo com literaturas e pesquisas, que daí, nesse caso, já não é da área da estética. Daí são os especialistas apropriados que fazem a aplicação dele para tratar ali algumas patologias. Mas é ampla a estética, se eu falar de equipamentos, existem vários. Mas daí tem que ver qual é a necessidade, o que você está se queixando. É milasma? É queda de cabelo? É rosácea? Quer estimular o colágeno? É o seu corpo? O que você deseja melhorar para montar ali tratamento específico? Sim, e fazer isso com responsabilidade, com o profissional correto. E aí está tudo bem, né? Que bom. Agora, tem uma queixa muito grave, principalmente nas adolescentes, mas também algumas mulheres, por conta aí de um desequilíbrio hormonal e tudo mais, que são aquelas chatas espinhas, né? Às vezes a gente vê as pessoas, isso prejudicando até a autoestima, com certeza, de jovens. O que fazer, né? Primeiro, por que que elas aparecem e o que fazer para que um tratamento seja eficaz e não ir para uma coisa também mais agressiva, que a gente sabe que o mercado também oferece, né? Exato. Bom, a acne, a acne realmente incomoda muitas pessoas, né? Essa bactéria chata, ela é proveniente muitas das vezes, ela é genética. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Eu não tenho tendência a ter acne. Mas poucas pessoas sabem disso, a acne, ela é transmissível. Olha! Sabia? Não sabia. Não para quem não tem a, digamos assim, a propensão. Eu não tenho. Então, se eu encostar aí uma pessoa que tem acne comigo, não, porque o meu pH é diferente. Mas uma pessoa que tem acne ativa, encostar na outra, que tem já essa facilidade, a bactéria pode se alojar ali. Então, tem que tomar cuidado com isso. Informação é importante. Por quê? Muitas das vezes, você que está em casa, utiliza a sua maquiagem. Se a acne, ela é transmissível, o que que acontece? Ah, eu sei que é minha acne, hoje em dia tomei aí um produto, fiz alguma coisa, estabilizou. Mas se sua maquiagem estiver contaminada, vai passar depois tudo de novo. Que é uma bactéria, então, né? Não tem como. Tem que tomar cuidado com a maquiagem, tem que tomar cuidado na hora de premer, não fique premendo em cada ato. De premer pode lesionar a pele, pode gerar uma pigmentação, que seria mancha, pode também gerar uma cicatriz, e isso é o de menos, porque muitas das vezes você pode gerar aí uma infecção. Existem graus de acne também diferentes. Existe grau 1, que é o comedogênico, grau 2, já está a presença ali de uma leve inflamação, grau 3, tem que tomar cuidado que já há a presença de cistas, às vezes com início de um nódulo. 4 já é médico, tem que tomar medicamento e o grau 5 nem se fala. Qual que seria o grau 5? Nódulo, cisto dolorido, dá febre, dá aqui nas costas inteiras, no peitão, médico. Grau 4, médico porque pode evoluir, também tem que tomar medicamento. Então, na estética, nós tratamos o grau 1, comedogênica com limpeza de pele e produtos apropriados. Grau 2, limpeza de pele e produtos apropriados para diminuir esse grau e manter o equilíbrio. Grau 3, também com a limpeza apropriada da forma correta, sem manipular muito, utilizando outros recursos de terapia como LED, peelings apropriados, o kit profissional apropriado, ter todas as orientações para não evoluir, porque a intenção é diminuir por grau 2, grau 1, estabilizar. Mas o maior fator é a mudança hormonal em conjunto com a alimentação. Então, se a pessoa consome muita fritura, leite, ela está alimentando a bactéria, porque isso será convertido em gordura. Como que a bactéria se alimenta? Ela se alimenta de quê? De vento? Não, de gordura. Então, se a pessoa consome demais gorduras, vai sobrar, a glândula sebácea vai produzir mais sebo, a bactéria vai colonizar, vai fazer uma família grande e vai ficar cheio. Então, quer uma dica? Diminui aí essas alimentações de chocolate, gordura, etc. Invista no mineral zinco. O zinco, ele ajuda a reduzir a glândula sebácea, a produzir sebo. Olha que interessante. E zinco tem alguns alimentos, né Patrícia? Exatamente. Tem alguns alimentos, consuma zinco certinho, que você vai perceber que vai diminuir. Dica natural, receita natural em casa. Ah, tô com uma acne aqui, o que eu posso passar? Faz a sepsia e a higienização com sabonete, pode pegar uma gotinha de própolis e encostar. Própolis, ele é fungicida, bactericida, secativo. Não tem o própolis. Óleo de essencial de melaleuca, tem a mesma coisinha. Uma pontinha, etc. Coloca. Em último caso, à noite, pode pegar o algodãozinho, se não tiver essas duas opções de preferência. Coloca lá no vinagrinho de maçã orgânico. Deixa 10 segundinhos em cima da acne, tem ação fungicida, bactericida e vai melhorar. Uau! E esse todo mundo tem em casa, né? Maravilhoso! Agora, ainda falando da acne, eu queria que você desse dicas pra quem já tá nesse quadro e que, às vezes, ela nem sabe desses erros todos que ela tá cometendo, mas já tá com aquela pele marcada, né? Com manchas. Porque o problema da acne é o depois, né? Sim. É a marca que ela deixa, que às vezes fica a vida inteira, né, Patrícia? O que pode ser feito? Sendo na estética, como eu havia falado, o microgramento é um dos melhores recursos. Porque, assim, em literaturas, cicatriz de acne existem mais de 11 tipos diferentes. Então, quando você só faz apenas um recurso, você não consegue atingir todos os tipos de cicatrizes. Há uma melhora, mas não 100%. Então, você precisa fazer, assim, uma mistura de técnicas pra obter o melhor resultado possível. Então, o microgramento é maravilhoso, o peeling químico é muito bom, o laser é muito bom, tá vendo? É a junção de técnicas pra fazer a renovação celular e atingir o maior número de diferentes tipos de cicatrizes. Muito bem. Agora, Patrícia, o nosso famoso skincare, né? Porque a gente, hoje até os homens, né? Sim. Eu vejo os homens com essa preocupação de fazer os seus skincare e isso é maravilhoso, porque antes ninguém fazia. Eu lembro, isso não faz muito tempo, você deve ter recebido gente lá na clínica que dormia com maquiagem, meu Deus, né? Então, eu queria que você falasse esses cuidados que a gente tem que ter no skincare e, inclusive, com as maquiagens, né? Pra gente que tá, mulher que usa muito, eu, por exemplo, uso todos os dias maquiagem. Eu queria que você desse dicas de como cuidar dessa pele em casa. Exato. Limpar de uma forma superficial em casa é bem complicado, né? Porque o acúmulo de maquiagem sempre vai ficar um resíduo ali dentro dos ósteos, que são os poros, né? Conhecido. Então, você vai lavar, 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 mas nunca sai 100%. Então, seria interessante aí, cada tipo de pele, ter um período pra fazer uma limpeza mais profissional. Mas no seu dia a dia, higienizar muito bem com gel de limpeza, que não agrida a pele de preferência, porque aquele sabonete em barra, eu não gosto de sabonete em barra. Porque no seu dia... Acho que nem pro corpo é bom, né? Não, eu não gosto. Ninguém lava a mão antes de pegar no sabonete. O que que quero dizer com isso? Que sabonete em barra, ele tem muito mais substâncias químicas, muito mais lauril, que é um detergente. Então, ele é muito mais agressivo pra pele. Passa um sabonete em barra no seu rosto, seu rosto vai desidratar, ressecar, vai repuxar. Fica rígido até. Fica ruim, altera o pH, altera a acidez da pele, altera a barreira cutânea, proteção natural. E uma vez que isso ocorre, o que que acontece? A glândula sebácea, ela vai produzir mais sebo, porque você está levando informação que está faltando. Está faltando, ela produz. Chamado efeito rebote. Por quê? O óleo, o sebo, é a hidratação natural da nossa pele. Pode ver que pessoas que têm pele lipídica, que são pele oleosas, envelhecem menos de quem tem pele alípica, que é uma pele seca. Olha só. Hidratação natural. E daí faz. Utiliza o gel ali de boa qualidade, tá? Um gel de limpeza. Depois disso, passa um tônico pra acalmar, equilibrar o pH da pele, devolver as vitaminas e fortalecer. Preparando para receber o nutriente depois que seria um hidratante de boa qualidade. Passa o hidratante, faz a massagem. Não esqueça de fazer isso no seu rosto, no seu pescoço e em suas mãos também. Muitas pessoas só cuidam aqui, ó. Parece que colocou uma máscara e não cuidam das outras regiões. Colo, braço. Tem que cuidar de tudo, gente. Tem que se amar. Todas as vezes que você fizer massagem, entendeu? Olha no espelho. É o seu momento. É o seu momento. Você merece. Porque se você deixar a sua pele impura ou com maquiagem, resíduo de poluição, já há estudos que a poluição inflama a pele. Hoje em dia tem estudo isso, comprovando. Então, tanto homens quanto mulheres, independente se vai utilizar ou não maquiagem, tem que limpar. Poluição envelhece. Poluição gera radicais livres. Poluição deixa a pele horrível. Então, limpa corretamente. Esses pontinhos pretos que fica, né? Tudo comedõezinho, cebinho. Olha só. Agora, as vezes as pessoas em casa, não tem assim... Vamos dizer que a gente tá falando pra alguém que ela não tem todos os produtos. Eu sei que você ensina algumas coisas que dá pra fazer uma boa limpeza. Talvez com o que ela poderia ter mais fácil na farmácia e tudo mais. Se você puder dar uma dica, isso seria interessante. Sim. Primeiramente, ó. Utilize um gel de limpeza que ele não seja agressivo. O chá começa aí, já tá um time legal. Utilize um tônico de boa qualidade pra acalmar. Não tem o tônico. Faz um chazinho de camomila. Uma coisa natural que serve como tônico natural é água de coco. Olha! Água de coco é o melhor tônico natural que existe no mundo porque ele é 100% natural. E se eu não me engano, na Primeira Guerra Mundial, eles colocavam até intravenoso. Gente! A gente sabe que o óleo de coco hidrata o corpo se a pessoa tiver uma queda de pressão, alguma coisa, né? Agora, eu já não sabia disso. O soro, ele foi utilizado muito porque não tinha naquela época recursos. Então, eles faziam isso e salvavam muita vida. Porque ele é totalmente estéreo por dentro e tem todos os nutrientes que o corpo precisa. Então, pra utilizar ele como um tônico natural, ele é incrível. Se a pessoa não tiver ali... O ruim é que, né? Ter toda hora coco não dá, né? Não dá pra guardar, né? E utilizar um hidratante aí de boa qualidade que você tem aí na sua casa. Pode ser um óleo aí básico, um óleo de rosa mosqueta de boa qualidade. Jojoba, aloe vera. Aloe vera é aquela planta, sabe? A babosa. Então, saber utilizar, remover a aloína ali. Ou então, até mesmo produtos prontos. Agora, se a pessoa tá preocupada com uma patologia. Dizem, ah, eu tô com o meu melasma muito ativo. O que que eu faço? Evita de ficar utilizando ácidos. Porque a primeira coisa que a pessoa faz quando tá com melasma é utilizar laser ácido. Agride, inflama. O melasma, ele é de origem inflamatória. É genético. Quando você fala dos ácidos, você tá falando da tretinoína? Essas coisas? É, principalmente, principalmente mesmo da hidroquinona. Esse, de cada 100 profissionais, um profissional sabe utilizar a hidroquinona. Tanto é que tem muitos países que é proibida essas substâncias, mas aqui no Brasil ainda pode utilizar. Mas assim, eles não sabem utilizar. E o que que acontece? A pessoa utiliza, fica com a pele legal e depois é feito rebote. Aumenta e cada vez mais fica profundo. Então, eu sou a favor, sim, de utilizar substâncias que não agridam a pele. Um exemplo, o ácido tranexâmico. Apesar do nome ser ácido, mas ele não é irritativo. Ele não é queratolítico. Ele não irrita. É uma substância que você pode passar e deve. De noite e de dia também. Porque ele diminui ali a produção de melanina. A melanina é um pigmento que confere cor e proteção para a pele. E nós devemos cuidar da nossa pele, que é o maior órgão do nosso corpo. Que serve como proteção. Outra substância incrível. A niacinamida de boa qualidade. Também vai diminuir ali a produção de melanina. Principalmente quem tem melasma. Com estudos científicos, tanto tranexâmico e niacinamida é muito utilizado para quem tem hiperpigmentações, que são manchas de pele. E hidratar a pele. Ácido hialurônico, depantenol, aloe vera. Em casa mesmo, chá de camomila. Não tem aquele ditado? Quem não tem gato, caça com rato, como que é? Quem não tem cão, caça com gato. É, daí utiliza as receitas também, que eu sempre ensinei. Chá de camomila, camara. E lá no canal tem muitas, né? Tem muitas, né? Tem muitas lá. Se a pessoa tem tempo e não tem tantos recursos, vai lá no natural. Ah não, Patrícia, eu já consigo ter acesso. Aí, o que eu fiz? Eu peguei todas essas minhas dicas, essas minhas experiências de muitos e muitos anos. E construí hoje a minha linha, que é a Patrícia. E a Desenco foi voltado ao natural. Então, assim, são produtos que não agridem. São produtos que tratam de verdade. E as pessoas estão gostando muito. Já milhares de pessoas utilizaram com os resultados maravilhosos. Tenho certeza que sim. Agora, eu queria que você falasse um pouco do impacto do estresse, né? Porque tem gente também muito estressada e isso vai pra queda do cabelo, pra uma pele mais envelhecida, né, Patrícia? Vamos falar um pouquinho do emocional, que eu sei que isso tem um impacto muito grande também. Quem, hoje em dia, não está sob pressão? Quem, hoje em dia, não está, às vezes, com alguma complicação na família, no trabalho? Às vezes, passa aquele todos os dias estresse no trânsito, toma medicamentos, tem dificuldade pra dormir. Você que está aí, sabe, desiludida da vida também, não sabe o que fazer, está nessa depressão, está nessa tristeza profunda. Tudo isso vai colaborar para a participação excessiva do cortisol. Cortisol é importante. É um hormônio que nos desperta. Ele precisa, né, pra gente ficar o alerta. No entanto, quando ele excede, o que vai acontecer? Gerar inflamações no nosso organismo. Consequentemente, gerar radicais livres. E se esse corpo está muito inflamado, quais são os primeiros sinais que serão ali prejudicados? Os anexos. O que seria anexo? Cabelo é um anexo. A unha é um anexo. A pele, o nosso corpo não entende como um órgão essencial e totalmente assim, que precisa ser protegido. Nosso corpo vai tentar proteger o nosso coração, pulmão, rim e outros órgãos essenciais, né? E aí a pele e o cabelo são os que vão mais sofrer. É como a mulher grávida, né? Que o organismo vai priorizar o feto. E às vezes por isso que ela fica depois com queda de cabelo. Aí dá pra se explicar um pouco sobre isso, né, Patrícia? E o cortisol, o que que acontece? A pessoa toda inflamada, ele vai se ligar no bubo capilar. Se ligando no bubo capilar, o cabelo lá na raiz, ele precisa receber nutrientes. Ele precisa receber oxigênio. Então vai fazer vaso. Constrição. Vai impedir que chegue ali oxigênio, chegando nutrientes. Então ele cai pra fase telógena e depois vai para exógena, quando o cabelo soltou. Existe a fase anágena, catágena, telógena e exógena. Então, por não receber esses nutrientes, o cabelo se desprende toda hora. E a pessoa fala, o que que eu vou fazer? Excesso de cortisol. Então o excesso de cortisol, a pessoa não dorme bem. Excesso de cortisol, se você é uma pessoa emburrada, triste, é uma pessoa irritada. É tudo excesso de cortisol. Vê aí, me diga aí, gente. Você é estressada? Você é irritada? Você tá sem paciência? Tá com dificuldade de dormir? Cuidado que o seu cortisol está te prejudicando. Principalmente se você estiver com queda de cabelo. Então a dica é, tenta relaxar com você mesma. Utiliza um óleo essencial de lavanda. Sabia, lavanda ajuda a acalmar, faz uma respiração. Tome chá de camomila. Tenta, sabe, ficar bem com você mesma. Vai no espelho da sua casa, conversa com você mesma. Então tenta se conectar, relaxar, porque você precisa cuidar o mais rápido possível. Porque os primeiros sinais é esse. Queda de cabelo, unha fraca, pele. A pessoa não respeitou isso, aí começa a afetar os órgãos internos. As pessoas podem desenvolver patologias genéticas. Às vezes estava ali adormecida e começa a desencadear por causa da inflamação. Então o corpo inflamado é um corpo ácido que vai desenvolver alterações que antes as pessoas não tinham. Fala Patrícia, isso veio um exemplo, né? Já ouvi muito isso. Eu desenvolvi essa patologia depois que eu perdi meu marido, depois de um, dois anos. Eu desenvolvi essa patologia depois que eu peguei uma depressão. Eu desenvolvi essa patologia depois que eu perdi meu filho, depois que eu perdi meu trabalho. Sempre desencadeou essas alterações na saúde depois que a pessoa sofreu um trauma. E aí o estresse de verdade hoje tem sido o mal do século, né? Eu acho que fazer esses procedimentos, uma atividade física, uma alimentação equilibrada. Isso tudo faz diferença, mas principalmente prestar atenção nesses sinais que você falou, né Patrícia? Queria aproveitar então, já que estão avisando pra gente que tá chegando o fim. A gente falou bastante, mas faltou muita coisa. Isso é um convite pra voltar, né? A gente volta pra gente continuar falando, porque é muito assunto que a gente sabe que mesmo a gente trazendo os principais aqui, fica faltando, né Patrícia? Sempre vai ficar faltando uma coisinha, porque assim, poderíamos falar quais são os melhores alimentos pro melasma, pra queda de cabelo, quais são as melhores vitaminas, quais são as melhores dicas. Então estética é saúde. Estética é saúde. É saúde, totalmente. Não é possível a pessoa ter uma estética em perfeita estado se ela não tem saúde. Então é a saúde está comprometida que vai comprometer a estética. Exato. O lado de fora vai só mostrar como tá. É o reflexo. Sim. Isso é muito verdadeiro, né? Sim. Então eu queria que aproveitar esse momento, pra você deixar uma mensagem final, inclusive, convidando as pessoas pra te seguir, porque lá tem muito mais dita até você voltar aqui. Mas eu creio que, se você ainda não conhece o canal, entre lá. Eu sou fã desse canal há muitos anos, mas muito mesmo. Antes de eu apresentar esse programa, inclusive. E eu queria que você falasse com essas pessoas em casa, Patrícia. Principalmente pra aquelas que estão ainda desesperançosas, que pensavam que a história dela era só ela que sofria, porque quando a gente tá sofrendo a gente pensa que é só a gente. Então quando você vê a Patrícia hoje com o sucesso que ela tem, ela contar de onde ela veio, eu acho que isso vai te motivar a mudar de vida hoje. E eu queria que você aproveitasse esse momento pra falar com essa pessoa. Tá bom. Bom, primeiramente, o canal no YouTube é meu nome, né? Também temos a loja, que é a loja Patrícia Elias. E o Instagram também, que é a Estética Patrícia Elias. Mas, gente, o que eu fiz, gente, é exemplo pra todas as pessoas. Não desista. Não importa qual que é a sua fé. Ah, Patrícia, às vezes eu não acredito. Não importa. Conversa contigo mesmo, com a sua essência. Tenha fé. Tenha esperança. Não desista. Eu mesma. Pra eu poder atingir os meus objetivos e começar a respirar. E começar a ter esse ar de esperança. Demoraram quase 30 anos. E muitas pessoas aí, estão aí, seis meses esperada, um, dois, cinco anos, já quer desistir. Eu tive que esperar 30 anos. Não estou falando que você tenha que esperar 30 anos. Isso só vai depender de você. Se você tiver pezinho no chão, se você tiver fé, se você correr atrás do seu objetivo e fazer com amor. Então, pare. Antes de investir em qualquer coisa, reflita. O que você mais gosta nessa vida? Pensa aí agora. O que você mais gosta? Às vezes fica aí um dia, tenta refletir. O que te traz prazer? O que você faria que seria assim, tão grandioso, gostoso, que você faria sorrindo? É isso. Invista nisso. Então, pare hoje e pensa. O que me faria feliz seria isso. É esse o seu caminho que você deve seguir. Porque além de te alimentar a sua alma, vai alimentar aí o seu prazer, a sua mente, vai ser prazeroso. Porque hoje em dia, eu posso atender o dia inteirinho. Na hora que chega no final do dia, que eu atendi vários pacientes e eu falo, nossa, mas já acabou? Porque isso é amor, é prazeroso. E é o que você deve fazer também. Maravilhoso. Maravilhoso. É isso mesmo. Às vezes as pessoas estão gastando o tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem, o nosso ativo mais precioso, fazendo uma coisa que ela não gosta. Porque talvez ela ainda não se animou a ir atrás daquilo que ela ama, né, Patrícia? Eu acho que a chave da vida, o propósito de vida é a gente servir em algo que a gente ama. E isso primeiro faz bem pra gente, porque a gente só dá aquilo que tem, né? A gente só consegue estar aqui hoje com alegria, fazendo isso porque a gente ama. Porque de verdade a gente tá fazendo isso aqui com amor, né? E a gente quer te convidar pra fazer, e esse conselho é o melhor que eu podia receber também. Eu acho que isso muda total, né, a forma de pensar. Queria te agradecer mais uma vez, dizer que você tá convidada pra vir sempre, não demora tanto. E entra lá nos canais da Patrícia, né, já começa a seguir e começa já a mandar mensagem. Eu acho que isso é importante. Ela tá sempre respondendo, é incrível. E obrigada por estar aqui, viu? Foi muito bom te receber e volte sempre. A gente quer você sempre aqui, obrigada. Eu agradeço imensamente. Do fundo do meu coração, muito obrigada. Você é pura luz. Desejo do fundo do meu coração que Deus continua te abençoando, seu caminho, sua família. Você é muito especial e você aí de casa também. Gratidão. Muito, muito, muito obrigada, tá bom? Que seu dia seja realmente maravilhoso e abençoado. Mas lembre-se, pensou em estética, pensou Patrícia Elias. É isso aí, gente. Pensa sempre em Patrícia Elias, porque ela tá ali há muitos anos fazendo isso. É alguém que a gente confia. Então siga a Patrícia. Siga o programa Ressoar. Me siga também. Eu quero te desejar uma ótima tarde, um final de domingo incrível pra você e sua família. dizer que pra gente aqui é uma alegria, né, Patrícia? Tá. E a gente sabe que você aí de casa corresponde isso também. Então um abraço grande pra todos vocês. Até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus. E até lá. Tchau. 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 Tchau.